Podem? Sofia, agora a gente vai começar a ensaiar Ah, aquela peça da verdade e a mentira Isso, sexta-feira você vai apresentar Então a gente vai ensaiar pra quando chegar na escola Você ensaia com a mentira Você vai ser o narrador que vai ser o vento, certo? Ah, que o vento tá aqui Narrador que eu sou o vento É, aí tá dizendo quem é o narrador Eu sou a verdade E eu sou a mentira Ela é a verdade e eu sou a mentira E eu sou o que? O vento, que é o narrador, certo? Eu já tô aqui com a minha fala Você tá aí com o narrador Tu sabe a sua? Eu sei a que é a mentira Vamos lá É tipo aquele negócio de cinema Vamos lá Tá pronto? Eu sou o que mesmo? Ah, o vento Ah, tá Bora lá A verdade e a mentira A verdade marcou o encontro com a mentira A verdade chegou na hora pontual e certa A mentira chegou atrasada e se justificou Minhas pernas são curtas e bambas Mas não conte a ninguém Ah, isso é o meu Ai, não conta a ninguém Tá O que você quer de mim? Não Não, não, não Não, não, não Ah, não, não Não, 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 não Não, 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 não A verdade apenas diz Apenas sorriu Aí o vento fala A mentira prosseguiu O que você quer de mim? Eu sou bonita, você é feia Eu sou jovem, você é velha Eu sou extrovertida e você é tímida Eu sou agradável e você é desagradável Eu sou, enfim, aquilo que as pessoas querem O que você quer de mim, afinal Cadê? 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 Peraí Me dê Conchente, não Conchente, não Olha lá, tem ali o vento Aí o vento fala, que é você O vento Ah, vai A verdade com voz Aqui, ó Tá, 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 tá E voz ligeiramente que você não falou até o final Você disse aqui, ó E de mim, afinal Afinal Aí disse a mentira com voz ligeirinha Inga É você Tá, mas agora vamos lá Aí o vento responde A verdade com voz líquida e cristalina Respondeu apenas Quero mesmo dizer que Apesar de sua beleza e formatura Eles querem a mim As pessoas buscam a mim Mesmo quando encontram você É você Na hora de ir embora Sempre apressada A mentira botou o casaco Da verdade E saiu correndo A verdade para não passar frio Botou a roupa da mentira E todo mundo achou que a verdade era mentira E a mentira era a verdade Mas foi só por um tempo Logo o vento Que sou eu Forte sobrou Revelando as pernas curtas e bambas da mentira Desfassada Aqui, ó Aqui, ó As pernas da mentira Então tá Agora você tá afiado, não tá? Pra apresentação Meu textinho é bem pequeno A professora disse Pode levar o papel Pra ensaiar Papai e mamãe Ensinando você vai tirar nota boa Vai chegar lá afiada Não é? Aí ela vai ensaiar amanhã Com a menina da escola E sexta-feira A tia diz que antes Delas apresentarem Que eles vão poder ensaiar Eu acho que é depois do intervalo Mas pra dar tempo Vocês ensaiam do intervalo Então você tá afiada Pronto Eu acho É isso que importa Você está afiada Vai tirar uma nota 10 Vai saber de tudo Vai chegar logo na apresentação E vai, ó Tira queda, né? Vai dizer aplausos de pé Aqui, ó Aqui, ó A nota 10,10 Essa é a minha Cada uma Eita Eita Tchau Tchau Tchau